O Natal é cheio de bons sentimentos, essa magia que envolve a solidariedade no nosso coração. E eu estou direto aqui dos estúdios da nossa CIDES, porque nos nossos programas, durante diversas semanas, nós fizemos aquele apelo aqui na árvore do assinante, para que você pudesse trazer algum gênero de higiene pessoal para ser entregue aos nossos idosos. E o grande dia da entrega chegou, muita coisa, nós recolhemos, acolhemos e vamos direto lá para o bairro Silvio Bezerra de Melo, para o abrigo de Nossa Senhora do Carmo, esse abrigo que beneficia diversos idosos. E são eles que vão receber a solidariedade de você, nosso querido assinante. Vamos lá, vamos que vamos! E chegamos aqui no abrigo porque estamos no clima do Natal. Olha, vamos sabendo nos atentos. Acho que o pessoal já está nos esperando por aqui. Oi, dona Carminha, tudo bom? Oi, meu filho, tudo bom? Seja bem-vindo à Casa dos Idosos, viu? Olha, hoje a gente veio fazer... Um prazer receber vocês aqui, viu? E a gente hoje veio fazer uma ação em nome dos assinantes da CIDES. Eita, que coisa boa! E a nossa árvore do assinante, a gente pediu para os nossos idosos artigos de higiene pessoal, e os nossos assinantes atenderam o nosso chamado, e chegou o dia de fazer a entrega para fazer esse Natal dos nossos idosos ainda mais felizes. Pode ser? Pode ser, meu filho, seja bem-vindo em nome de Jesus. Esse aqui é para a senhora. Aqui tem um perfuminho, tem muita coisa, gente. Deixa eu pegar aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um perfuminho que a senhora vai... Olha, vai adorar. Ó, deixa eu ver esse cheiro, ó. Eita, dona Isabel! Olha aí, ó. Vou botar a técnica para a senhora dar um cheiro, ó, ó, ó. Dê um cheiro. Dê um cheiro. Tô cheiroso? Tô cheiroso. Pois a senhora vai ficar muito cheirosa também nesse Natal, tá bom? Tá bom. Quer desejar um Feliz Natal para todo mundo? Feliz Natal para todo mundo. Dona Carminha... Felicidade, Pai, para todos. Amém. Amém. Dona Carminha, o Natal é isso, né? Esse espírito natalino de fazer o bem. E a gente está aqui em nome da CIDES e em nome de todos os assinantes. Porque a gente só está conseguindo fazer essa ação hoje aqui porque os nossos assinantes abraçaram, apoiaram e mandaram muita coisa aqui para vocês. Eles conhecem Jesus, Ismael. Eles conhecem Jesus e sabem que aqui precisa, né? E que está fazendo uma ação muito linda para esses idosos, né? Que muitos... Nem a família vem aqui nesse Natal. E vocês vieram, ó. A CIDES como é maravilhosa, né? É um amor, a CIDES. Como é, Dona Isabel? Minha filha vem também para cá. Ela vem? Vem. Pronto, que coisa boa. E aí aqui tem em torno de quantos idosos? 30. 30 e 12. Graças a Deus. Feliz Natal para a senhora, viu? O senhor também, para quem rei com o senhor. Para todo mundo. Para a senhora também, Feliz Natal. Eu sou ali reinado. Gosto muito daqui, aqui é muito bom. O dono daqui, a dona daqui é uma pessoa muito ótima. E a mãe dela é bacana também. Pois um Feliz Natal para a senhora, viu? E eu falo para o senhor também. Tudo falo. Pois é. Gente, é isso. Muito obrigado a todo mundo que colaborou. E agora eles irão, com certeza, deixar todo mundo perfumado aqui. E fazer esse Natal um pouco mais, ainda mais feliz. É isso. Feliz Natal para você. Gratidão. Muito obrigado. E agora eles irão, com certeza, deixar todo mundo perfumado.